Mamãe e papai! É! É! Onde é que você está, meu amor? Chegamos na... Papaiá! É! Linda! Olha a coisa, papai! Eu vou fazer... O pato assim! O pato assim! Hum hum! É! Eu vou fazer... O sacado! Dá tchau, filha Tchau Fala, vou brincar agora De areia Fala, vou brincar agora De? De falha É Olha lá, um passarinho parado Malu Malu Filha, dá tchau Malu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nós, cinco Agora em português, filha Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eles estão embora É, eles estão indo embora Tchau Tchau Tchau, pombo Tchau, pombo Tchau Tchau Tchau, pombo Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau